E bem-vindo a Berlim viajando em uma das cidades mais icônicas e importantes da Europa. Se você quiser saber tudo o que tem pra fazer nesse país e também um pouco da história, por que essa cidade é tão importante, por qual razão ela foi dividida, é só continuar assistindo a esse vídeo. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, porque esse vídeo maravilhoso da Alemanha tá só começando. E não esquece que a gente tem uma série completa com muitos vídeos de toda a Europa, do Brasil e do mundo. E bom dia, Berlim! A gente começa o nosso tour de hoje para uma das praças mais icônicas, para um dos lugares mais importantes de Berlim, que vai começar daqui, ó, da Alexanderplatz. Antes da gente começar esse vídeo de verdade, eu preciso fazer duas coisas importantes. Uma delas é tomar um café da manhã alemão. Só faltou o Butterbrezel, que é aquele brezel com uma manteiguinha dentro, que eu amo, custa normalmente um euro e é muito fácil de achar. Aqui não tinha, mas ainda vou mostrar para vocês. Esse aqui é um docinho de framboesa que eu adoro, ele é uma delícia. E esse sanduíche é uma coisa muito comum de eles comerem aqui. Eles adoram comer sanduíche nesse pão cheio de grãos. Eles adiam com pepino, tomate, queijo. Os queijos da Alemanha também são bem gostosos. E pediam um cappuccino. Tudo deu uns 9 euros. A Kêmio, eu estava em Paris ontem, né? Aqui é mais barato que a França, sem dúvidas. A Alemanha não tem tantos doces incríveis, tá? Mas tem alguns que eu gosto muito. A Käsekurren, eu adoro, que é esse aqui, ó. O Berliner também, que eu adoro, que é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês ainda no vídeo de hoje. Aguardem, aguardem que esse vídeo vai estar muito, 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 muito completo. E do lado da padaria, onde eu tomei esse café, olha só. Eu achei um barbeiro. E pega esse Via Hunter de barba feita, hein? Hã? Barba feita onde, na Alemanha, do nada, vem uma portinha aqui de um turco que fazia barba. Entrei, custou 10 euros. E o jeito que eles lavam o cabelo é surreal. O cara do meu lado estava cortando o cabelo. Aí na frente da cadeira, onde eles cortam o cabelo, eles jogam sua cabeça para frente, mergulham a tua cabeça, jogam, lavar, lavam, devolvem a cabeça para trás e continuam cortando. Olha isso aqui. É muito diferente, né? Mas acho muito legal. Esse negócio é a gente ver culturas diferentes, né? Ver como as pessoas fazem o que a gente faz de um jeito diferente, né? Tem o certo e o errado. Tem o jeito de cada um. Isso é muito bacana. Opa, 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 parou esse vídeo agora, meu filho, porque eu tô aqui, ó, na praia, na Bahia, usando minha Ropeach The Insider para praticar atividades físicas. Até porque ano novo, vida nova, tu tá aí na pegada fitness porque eu também estou. E o legal das camisetas da Insider é que além de elas serem anti-odor, se moldarem ao corpo, não precisar passar, eles têm também uma linha ótima de cuecas e meias para você praticar esportes. Sabe aquela cueca que fica enrolando na sua perna? Não é o caso de Dona Insider. As cuecas deles não ficam enrolando, elas são anti-odor, tem meias super confortáveis também, de vários cortes e formatos. Tá querendo saber mais? E tá querendo um cuponzinho de desconto? Clica no primeiro link da descrição desse vídeo e garanta 12, 12% de desconto em qualquer item da Insider. Sejam as camisetas maravilhosas, máscaras, cuecas, meias, vem ser exaltado e começar a ensinar mais fitas e mais alinhadinho que você merece. Vamos voltar para esse vídeo, gente, que eu tô na Bahia já dando spoiler do próximo vídeo. Volta, gente, volta, Thaís, volta pro vídeo. Bom, agora sim eu vou mostrar pra vocês as coisas imperdíveis e tudo que você tem que fazer aqui em Berlim. A gente vai pegar aqui, ó, um patinete pra ir até o nosso ponto de partida. que ela tava sem bateria. Vou pegar uma ou outra e mostrar pra vocês como é que é. Você vem aqui, ó, escaneia. Vrão. Eu vou apagar com Apple Pay, Unlock, Brawl. É bom que você ganha muito tempo na viagem fazendo isso, sabe? Já tinha ouvido falar, Berlim é uma cidade muito plana, funciona muito bem. E o legal é que tu já vai conhecer a cidade, menino. Olha só onde a gente tá indo ali, ó. Pra Torre de TV. Um ícone de Berlim que a gente vai descobrir por que que ele foi feito. Não foi só pra ser uma Torre de TV, também teve uma razãozinha aí pra mostrar o poder. Vou te explicar. Alexanderplatz é a praça mais conhecida, a praça mais famosa e mais icônica de Berlim. E aqui é o ponto de partida da nossa viagem pela capital da Alemanha. Essa praça recebeu em 1805 a visita do Kaiser da Rússia Alexander. E por isso, ela ficou conhecida como Alexanderplatz. Mas até 1989, que foi quando houve a queda do Muro de Berlim, essa praça aqui ficava do lado comunista da Alemanha. Então se você estava do lado capitalista, você não podia acessar essa praça. Olha que loucura! Você era da mesma cidade, do mesmo país, mas você não tinha livre acesso às coisas aqui em Berlim. Esse aqui é o ícone mais famoso de Berlim, que é a Torre de TV. Ele foi feito em 1969 pelos soviéticos, quer dizer que era o lado comunista de Berlim, e eles fizeram exatamente para mostrar o poder. Falar assim, meu filho, o comunismo é show, é poderoso, é muito chique, olha só o que a gente vai construir. Fizeram essa torre. É uma torre super imponente, até hoje ela é muito bonita e ela é o prédio mais alto, não só de Berlim, como de toda a Alemanha. Além disso, a praça sempre foi muito importante para o comércio, encontro de pessoas, vida social. É uma praça das mais icônicas. Eu acho que ela e a Potes da Merplest são as duas principais aqui de Berlim. Tanto que aqui a gente tem a prefeitura de Berlim. Berlim é uma cidade imensa, tá? A cidade, pra você ter ideia, você pode andar 45 quilômetros e você vai continuar na cidade de Berlim, é uma das maiores da Europa. E a famosa ponte de Netuno, que ela não ficava aqui originalmente, mas eles colocaram aqui e achei que ficou bem bonito. Muito, muito joia. Daqui, tu pode ver ainda, essa aqui que é a segunda igreja mais antiga de Berlim, foi toda detonada na Segunda Guerra Mundial, mas eles se reconstruíram. E tu consegue ver muito isso pelas cores do prédio. As cores mais claras são as mais recentes, as mais escuras, as mais antigas. E ali é a primeira igrejinha de Berlim. No bairro de São Nicolai. Um bairro bem legal, por sinal. Esse roteiro que eu tô fazendo, tu pode fazer a pé tranquilamente por Berlim. E se você estiver aqui no outono, aproveita pra ver essas folhas, que é a coisa mais charmosa. Agora a gente tá chegando na famosa Ilha dos Museus, que é uma ilha com vários museus mega importantes, não só pra Alemanha, mas também pro mundo. E do ladinho, de vários museus, a gente tem a imponente Catedral de Berlim. Apesar de parecer mega antiga, essa catedral aqui, ela começou a ser construída no finalzinho do século XIX, em 1895, e terminou no comecinho do século XX. Tem pouco mais de 100 anos. Ela é um dos principais marcos quando a gente tá chegando na Ilha dos Museus, na Museum Island aqui. Mas antes de criarem a Ilha dos Museus, nesse lugar ficava o Statilos. O Statilos, ele foi demolido em 1950 pelos soviéticos, porque eles achavam que isso aí lembrava demais o imperialismo e eles estavam numa nova fase. Mal sabiam eles que essa fase era meio caída. Opa gente, vou ser atropelado aqui. Não fiquem na ciclofaixa, eu sempre esqueço da ciclofaixa aqui na Europa. A Ilha hoje, ela tem esse nome, porque aqui tem 5 museus muito importantes. Um deles é esse aqui, que é o Alters Museum e outros 4. Se você tiver um tempo, vale muito a pena você conhecer os museus de Berlim. Eles guardam muita história, não só da cidade, ou da Europa, como do mundo. Mas acho que antes de eu mostrar essa cidade inteira pra vocês e dar todas as dicas, a gente tem que rapidinho entender esse negócio aí de comunismo, capitalismo, e como é que foi a história da Alemanha. Antes da Alemanha existir do jeitinho que a gente conhece, ela na verdade era o reino da Prússia, Simene. Na Alemanha passou em três Reichs, que é como se fossem três impérios. Do ano de 800 até 1806, foi considerado o primeiro império alemão. Até que em 1871 é criado o império alemão, pelo povo da Prússia. Esse é o segundo Reich. E o terceiro Reich é quando aquele rapaz terrível, ele mesmo, Hitler, assumiu o poder em 1933, dando início ao Holocausto, aquela loucura. Aqui no canal, você vai ver uma série de vídeos sobre a Alemanha. Você pode pesquisar que eu vou fazer uma playlist bem completa, porque esse é um país que merece muito a nossa atenção, para que a gente possa entender essa história e para que parte dela nunca se repita. Depois que a Alemanha perde a Segunda Guerra, a Alemanha é dividida. De um lado, a União Soviética tomava conta e do outro, os Estados Unidos, os Americanos e os Ingleses tomaram o poder. A questão é que a sede pelo poder, uma coisa que sempre assolou a humanidade, era muito intensa aqui em Berlim, na Europa e no mundo naquela época. Então, como se já não bastasse essa divisão geográfica que tinham feito, que não estava demarcada por muros ou por nada, em 1961, eles resolvem colocar um muro, o famoso muro de Berlim, que separaria o mundo em dois. Até 1989, quando ele finalmente cairia. Mas a gente vai entender um pouco mais sobre a Guerra Fria e sobre por que que esse muro caiu. Agora, a gente vai para uma das principais avenidas de Berlim, que até hoje é muito importante, que é a Unterdenlinden. Essa universidade aqui é a mais antiga de Berlim, ela foi feita em 1810 e ela foi muito importante porque ela não só é um grande centro de estudo na Alemanha, como ela inspirou grandes outras universidades. Claro que depois que o nazismo começou, essa universidade ela foi transformada em um centro nazista, como todas as universidades alemãs. E bem aqui, aconteceu um evento que marcou a história da Alemanha. Eles pegaram 20 mil livros que tinham qualquer ideologia contra o nazismo e queimaram em praça pública. E aí, depois da queima desses livros, eles expulsaram e mataram professores e alunos que eram judeus ou contra o regime. Hoje tem um memorial aqui na frente, bem marcante. Esse aqui é um memorial muito interessante. Ele fica, ó, de frente para a universidade. Ele simboliza muito vazio o que foi o nazismo para a Alemanha, né? Muita cultura foi perdida, muita história. Ah, Estevão, e onde se hospedar em Berlim? Vou te mostrar onde se hospedar e como economizar. Muito bem, eu vou mostrar para vocês aqui o meu quarto em Berlim, qual hotel eu escolhi, por que eu escolhi este hotel e como eu consegui 40% de desconto. Primeiramente, quero falar para vocês que o hotel em que eu estou é o Mercury, na frente do Checkpoint Charlie, aquele famoso ícone da Guerra Fria. Você se lembra que para você atravessar a Alemanha Ocidental para orientar, você tinha que passar lá. A galera tinha que falar assim, olha, está liberado ou não está liberado. A localização é perfeita. O quarto tem um espacinho de lounge, deixaram uma aguinha aqui de boas-vindas, tem uma mesinha para trabalhar que eu acho ótimo, né? Porque eu sempre trabalho nas viagens. Armário, papapã. A cama. Uma coisa muito comum na Alemanha é que a cama é de casal. Muitas vezes ela é juntada, tá? Isso é muito comum na Europa, em vários lugares, às vezes você pede uma cama de casal e eles colocam duas caminhas de solteiro assim, coladinhas, tá vendo? Aí junta como se fosse casal, mas meio que não é casal, tem que escolher um lado para dormir, tá vendo? Ou dorme lá. Olha, tem a vista para um balão aqui, papapã. E eu tenho um terraço, menino, olha só que chiclo. Que delícia. Meu Deus, olha que lindo, tem um terracinho aqui, gostoso, menino. Uma coisa bacana aqui da Alemanha que eu gosto é nas construções, não tem aquele glamour de Paris, que era o destino que a gente estava anteriormente, das construções housemanianas, mas é uma construção clássica e vários lugares tem um jardim no meio, olha só. Então esse aqui é o hotel, tá vendo? E aí no meio do hotel tem esse lindo jardim, bicicleta ali, tem umas mesinhas com café, a recepção está para cá. Vou mostrar para vocês que eu tenho dois banheiros, o banheiro principal, que é este aqui, box, toalhas, tudo, tudo, Algo importante que eu prezo muito, blindex, box de vidro. Menino, é sério, box de vidro para mim faz toda a diferença, que eu vou nos hotéis que o box é pequeno e a toalha de pano vai desenrolando aquela toalha plástica e aqui tem outro banheiro. Tem um lavabo, menino. Para quê? Não sei, uma pessoa só usaria um banheiro, mas se tivesse duas pessoas, se alguém está tomando banho, tu vem aqui usar. Legal também isso aqui. Agora eu vou te contar como você pode reservar um hotel de luxo, um hotel econômico, um hotel intermediário, duas, três, quatro, cinco, cinco estrelas, não importa, através de pontos, através de milhas e conseguir economizar até 40%. Para fazer a reserva desse hotel aqui, eu fiz o seguinte, eu gerei pontos no programa de pontos da Accor, que é a rede desse hotel e eu escolhi um hotel da rede. Gostei muito desse hotel porque ele tem um ótimo custo-benefício, ótima localização e eu economizei quase 40% na diária. Por quê? Eu gerei pontos de fidelidade desse programa deles, que é o programa ALL, esse aqui, põe na tela, tá isso. Com esse programa, a cada dois pontos eu tenho 40 euros de crédito para usar no hotel. Só que para gerar esses dois pontos que me dão 40 euros, eu gasto mais ou menos uns 25, 24 euros. Aí, digamos que a diária do hotel custa 80 euros e eu tenho 4 pontos nesse programa. Eu vou pegar esses 4 pontos, vou gerar dois vouchers que vão valer 80 euros. Só que na verdade, eu paguei 50 euros nesses vouchers. Deu para entender? Se tu quiser entender mais sobre isso, vou deixar aqui o link do meu curso de milhas, do curso de cartões para você entender mais sobre esse mundo de cartões de crédito, de milhas, de pontos e como você pode usar isso a seu favor para viajar muito mais, muito melhor e gastar muito menos. Mas vamos continuar passeando por Berlim. Agora a gente chegou no icônico Checkpoint Charlie. Muita gente acha que esse lugar aqui ficou famoso porque ele era o principal, o ponto que você teria que passar para ir de um lado para o outro do muro. Só que isso não é bem verdade. Para você passar de um lado para o outro, haviam vários postos, vários pontos de controle que eles chamavam de Checkpoint. Mas afinal, quem foi Charlie? Sabe quem foi Charlie? Ninguém. Charlie na real não é aquele cara, é só parte do alfabeto fonético usado pelos militares, principalmente na aviação usa-se muito. Por exemplo, Alpha, Bravo, Charlie. Ao invés de você falar A de amor, B de baixinho, você fala A de Alpha, B de Bravo, C de Charlie. E foi assim que esse Checkpoint, que seria o terceiro, A, B, C, o Checkpoint Charlie, que seria o C, quase morri, ficou muito famoso. E depois que o muro foi derrubado, foi feita a foto de um soldado. Aquele soldado lá foi o último a ser fotografado, ele tinha só 22 anos e se tornou um símbolo aqui do Checkpoint Charlie. Então, menino, se tu quiser um Charlie, eu recomendo o Charlie Brown, porque esse Charlie aqui não era pessoa nenhuma, era só o jeito de pronunciar a letra C. E olha que loucura, tinha alerta em várias línguas, porque tinha a língua dos russos, então tinha em russo, tinha em francês, tinha em inglês e também em alemão. E atrás do Checkpoint, atrás dessa plaquinha, a gente vê realmente como era uma casinha, como era uma casinha de Checkpoint. Só que... dizem os historiadores que o real Checkpoint ficava uns 200 metros daqui, não ficava exatamente onde a gente tá. Mas com o objetivo de fazer aqui nesse cruzamento algo turístico, eles puxaram um pouquinho pra cá, a casinha do Checkpoint. Tá em reforma, tá em reforma, você vai fazer aquela fotinha, ó, clássica, que o Brasil adora. Vou fazer uma também, de qualquer jeito, vai. Aí vai lá no meu Instagram, estevampelomundo, me segue lá pra você ver as fotos e acompanhar essa viagem em tempo real. Aí desse outro lado aqui a gente tem um soldado soviético que também foi fotografado e está deste lado olhando pra lá e esse soldado que é o Harper americano olhando pra cá, cada um pro lado de olho. E aqui ó, a gente tem um paredão com boa parte da história desse Checkpoint, ó, pra vocês entenderem, por exemplo, de um lado, Alemanha ocidental, do outro, Alemanha oriental. E no meio ficavam os Checkpoints. Ah lá, bem aqui a gente consegue ver onde passava o muro. Em várias partes da cidade eles deixaram esses marcos escritos de 1961 até 89 o muro passou por aqui. Aí tem várias dúvidas. Aí agora, saindo do Checkpoint Charlie, eu vou mostrar pra vocês o lugar onde Hitler se matou. Sim, isso não é uma teoria, isso é confirmado, tá? Hitler realmente se suicidou assim que ele soube que o Exército Vermelho da Rússia estava chegando e que a Segunda Guerra estava perdida. Antes da gente chegar lá, eu queria só te lembrar duas coisas. A primeira é que em várias áreas de Berlim você encontra informações sobre a Guerra Fria, Segunda Guerra, Muro de Berlim. Muitas vezes existem painéis contando como tudo funcionava com cenas e fotos reais. Não vale a pena você tirar um tempinho pra ler e ver como é que era. Outra coisa é mostrar pra vocês os carrinhos que eram usados na antiga União Soviética. Esse aqui é um trabe. Só que é engraçado porque na época da Guerra Fria só havia praticamente um carro que era esse aqui, que era uma porcariazinha. E esses carros que eram dirigidos na Alemanha Oriental eles acabaram virando um símbolo. Até porque lá você não podia escolher muito o tipo de carro que você queria. Eles criaram esse traban que eles chamam carinhosamente de trabe porque era fácil de reproduzi-lo em larga escala. E era isso que a Alemanha Oriental queria fazer. Aí aqui a gente tem um balão panorâmico pra você ver Berlindo alto. Acho que é uma boa opção. E eu vou parar pra fazer uma pouquinho. Eu vou. Segura aí que eu já mostro pra vocês. Esse aqui é um prato bem alemão que é currywurst. O alemão ele adora salsicha branca com curry sem curry de porco de frango de peru tem de tudo aqui. E é uma comidinha que é muito boa. É saudável? Não tanto. Mas é gostosa. Alô, eu acho que tem que ir a einmal menu 1, bitte. Sim, não é o nosso. Ok. Ai, veja gente, esse prato aqui é muito fast food em alemão. Ai, eu adoro. Essa aqui é a currywurst. É basicamente salsicha de porco com ketchup e curry. Eu adoro, menina. Isso é muito bom. Tu encontra isso aqui em praticamente em qualquer lugar da Alemanha, tá? É muito fácil. Em festivais, então, nem se fala o que eles mais comem. Salsicha e batata frita. Muito bom. Bom, a gente tá chegando agora no lugar onde Hitler se matou aqui atrás. Esse prédio é hoje o Ministério das Finanças e ele não foi destruído na Segunda Guerra. Sabe por quê? Aqui dentro eles guardavam as atrocidades cometidas pelos nazistas. Sim, todos aqueles absurdos. Vários estavam registrados aqui. Bem como localizações de campos de concentração, nomes de responsáveis, encarregados, nomes de subordinados, responsáveis, tarefas a serem executadas, planos, rotas de fuga. Muita informação importantíssima tava aqui nesse prédio. Até porque antes esse prédio aqui era um prédio militar e não um centro de impostos e um ministério financeiro como é hoje. Chegamos viajantes e atravessa o shopping, caminha um pouquinho e a gente chega onde era o bunker de Hitler, onde ele se matou. O ano era 1945, dia 30 de abril. Exatamente nesse dia acabou a Segunda Guerra Mundial e Hitler, junto com a sua esposa Eva, se matam. Agora uma coisa que pouca gente sabia é que Hitler e Eva nunca foram casados. Eles se casaram logo antes de cometer suicídio. Quando Hitler percebeu que o Exército Vermelho da Rússia já tava em Berlim e a guerra tava perdida, ele falou assim, menino, ferrou, o que eu posso fazer? Pegou a Eva, que era sua namorada, e falou, vamos nos casar e depois a gente se mata. Então ele se casa com a Eva, comete suicídio e pede pros seus subordinados queimarem o corpo. Por quê? Pra que os russos não soubessem o paradeiro dele e também não usassem o corpo dele, enfim, como um troféu ou qualquer outra coisa. E uma coisa doida é que hoje aqui é uma área residencial, várias pessoas moram aqui, exatamente aqui onde Hitler cometeu o suicídio. Eu fico meio passado porque é uma energia bem pesada, sabe, quando você para pra pensar, mas o próprio governo alemão incentiva as pessoas a viverem a sua vida normalmente. Tanto que aqui não existe assim um monumento, ai, que bom que ele morreu, que bom que acabou a Segunda Guerra, tipo o fim da Segunda Guerra. Pelo contrário, eles colocaram só uma plaquinha ali onde tem aquela galera, nessa plaquinha pode ler a história, a parte da história que eu tô contando pra vocês aqui. Enfim, a Alemanha não quer que isso aqui se torne, entendeu, um centro de culto a Hitler ou de culto a Segunda Guerra, exatamente pra evitar que esse movimento surja novamente. Então é algo assim, bem quieto pra um estacionamento, enfim, daí isso evita que aconteça um evento, né, no aniversário ou na morte de Hitler, pra que ninguém se aglomere aqui e tente fazer uma segunda revolução. Aqui tá contando a história tanto em inglês quanto em alemão. Aqui você consegue ter uma ideia boa do tamanho, da dimensão que era o bunker. Era como se fosse assim uma mansão lá embaixo, era gigantesco. E esse é só um dos vários bunkers que eles tinham. Além de Hitler também, Goblins, que foi denominado chefe depois, né, pelo próprio Hitler, ele mata os filhos, mata a mulher e se mata. Logo depois os cursos chegam e começa a Guerra Fria. Muito louco, né, viajante. 55 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. É muita gente, muita gente mesmo. Só de judeus foram 6 milhões. Exatamente por isso, construíram um monumento aqui na frente que é onde eu vou levar vocês que te dá uma sensação bem estranha. A ideia dele era exatamente fazer um memorial aos 6 milhões de judeus que morreram na Segunda Guerra. Mas os judeus não reconhecem esse monumento e eu vou te contar por quê. Esse monumento aqui foi inaugurado em 2005 e a ideia do arquiteto que projetou esse lugar era criar um espaço meio angustiante, sabe? Ele colocou 2.711 pedras, né, blocos retangulares. Se você olhar do alto até meio que lembra assim uma tumba. Olha só. Ele fez questão também de que todos os retângulos tivessem tamanhos diferentes. Por quê? A ideia era representar toda essa diversidade que se perdeu na Segunda Guerra. Mas os judeus eles não reconhecem esse monumento porque a empresa usada para pintar as laterais dos blocos que tinha uma tecnologia anti-grafite que não permitisse que os blocos fossem pichados foi a mesma empresa que produzia aquele gás lacrimogêneo, sabe? Aquele gás das câmeras dos campos de concentração. Pois é, ficou meio difícil defender. Essa empresa depois ela foi para mim e disse desculpou por tudo que tinha acontecido mas ainda assim os judeus eles não reconhecem esse memorial como uma homenagem até porque ter uma empresa envolvida com a morte de tantos judeus fazendo isso é um pouquinho controverso. Quando você vier lembre-se de respeitar, de não subir nos blocos, às vezes tem criança que fica pulando nos blocos brincando de pega-pega mas não é o lugar para isso, né? Isso aqui é o memorial. Saímos, confesso que é bem agoniante ficar aqui dentro. Agora eu vou levar vocês para um dos maiores símbolos de Berlim e da Alemanha que é o portal de Brandenburg. Eu acho que esse aqui é um dos maiores símbolos da Alemanha um dos maiores símbolos de Berlim toda vez que tu vê alguma matéria na televisão alguém vem tirar uma foto icônica da cidade a pessoa vem aqui para esse portal. E o portal ele foi feito na época em que Berlim ainda era uma cidade amuralhada. Sim, meu filho, durante muito tempo Berlim foi uma cidade amuralhada também. E a família real só eles podiam passar pelo meio desse portal. Então qualquer outra pessoa teria que passar pelos lados. A família real, meu filho, passava por lá. Você vê que o meio é mais largo ali, a passagem do meio porque só a família real poderia passar por lá. Em cima do portal tem uma quadriga. Quadriga são esses quatro cavalos que puxam uma carroça. A ideia era simbolizar a deusa Irene, a deusa da Paz, a deusa grega. Mas menino, eu vou te falar que essa quadriga já causou. No comecinho do século XIX, quando Napoleão vem para cá e destrói o exército alemão, ele pega essa quadriga e leva de souvenir para Paris e leva lá para a França, deixa a exibição no Museu do Louvre até que os alemães voltam para lá e fazem o quê? Resgatam a sua quadriga, trazem aqui e colocam no arco do triunfo deles. Até porque quando o Frederico Guilherme II da Prússia, lembra que antes da Alemanha ser Alemanha, ela era o reino da Prússia. Pois é, esse reino encomenda isso aqui. Negócio causa, o negócio volta. E durante a Guerra Fria, quando construíram o Muro de Berlim, o portal de Brandenburgo ficou durante 28 anos inacessível. Nem a Alemanha Oriental, nem a Alemanha Ocidental podiam acessá-lo, porque ele ficou bem naquela zona do muro, que era uma zona neutra, digamos assim. Aquele espacinho entre o muro do lado Oriental e do muro Ocidental. Aí, nos anos 2000, eles refizeram esse portal, porque o portal estava exausto. Olha uma foda do portal quando a guerra acabou, quando o muro caiu, em 1989. Exausto, né, bebê? Ele estava, tinha nada. E esse portal, ele levava para o castelo da realeza, castelo da Reis, aqui, na época do Segundo Reich da Alemanha. E tem uma famosa avenida, que é a Unter den Linden. Já falei pra vocês dessa avenida antes, já falei. Para, você não me segue nos stories, não me segue no Instagram. Vou tirar um minuto pra você fazer isso. Ai, colocar na tela, colocou na tela, Thaís. Colocou, Thaís? Coloca bonitinho aí meu arroba. Seguiu? Então, vou continuar aqui. Tem uma fofoca pra contar. Vocês gostam de fofoca, né? Tá vendo ali, ó, no terceiro andar, segunda janela. Aquela janelinha mais fininha assim, foi nesse hotel, esse hotel Adlon, que é um dos mais famosos aqui de Berlim, um dos mais chiques. Foi nesse hotel que o Michael Jackson obturou a criança, que saiu na mídia toda, e o Bururu bombou. Foi aqui, tá? Fofoca contado. O famoso bretzel alemão, vir pra Alemanha e não comer o bretzel alemão, você não veio pra Alemanha, meu filho, você não veio pra Alemanha. Vim aqui no restaurante tipo alemão, tá? Onde aqui é o Octoberfest o ano inteiro, chama-se Maxi Millions. Ele fica do ladinho do Hotel Mercury, que eu tô a uns 400 metros do hotel, nem cinco minutos caminhando, é muito perto, e eu vim aqui hoje almoçar. Muitos fazem o seguinte, eles colocam manteiga no bretzel, eu amo isso. Onde eu morava, lá em Stuttgart, que é do outro lado da Alemanha, bem longe de Berlim, eu comia muito isso aqui, de manhã, de tarde, de noite. Em Berlim isso não é tão comum, não é, não, não é, mas é gostoso. E vou também escolher mais alguma coisinha do menú bem alemão pra gente provar. Tá bom? Então tá bom. Eles recheiam com a manteiga, o bretzel tá quentinho. Olha como é por dentro, não é? Delícia. Menino, eu tô outra vez comendo schnitzel. Vem com esse molhinho de pimenta, que eu adoro, tipo um gravy. Vamos ver. Tá gostoso. Eu adoro comida alemã. Ah, é uma comida magra, saudável? Normalmente não. Não, não. Esse restaurante, ele é muito bom pra você poder provar a culinária alemã. Não é um restaurante que muitos alemães vêm, alguns alemães, até vi alguns alemães aqui, mas a maioria das pessoas é turista. 50% turista, 50% alemães, vai pelo que eu senti aqui. Olha só, o bretzel com manteiga foi R$2,20, cada cerveja R$4,90 e o prato do dia R$9,50. Total R$21,00. Achei bem ok. Esse aqui é o famoso shopping KDV, que é o Kaufhaus des Vestens, ou seja, lugar pra comprar do lado oeste. Esse shopping aqui, menino, tem tudo. O que você quer e o que você não quer. O que você precisa e o que você não precisa. Agora o mais legal é onde a gente está chegando agora, que é o último andar, se eu não me engano, é o sexto andar. E aí tem uma praça de alimentação com ótimos cafés e muita coisa legal e diferente. Olha esses doces, menino. Vou comprar um pra mim agora e comendo. Isso aqui é uma delícia, Kézi Kuhn, é uma torta de queijo e algumas tem sabor de maracujá, pegar uma dessa. Ai, que delícia eu comprei. Menino, tá tão lotado que não tem lugar pra sentar. Então vou achar um cantinho aqui pra gente comer nossa Kézi Kuhn, eu vou mostrar pra vocês uma torta de queijo queijo um sabor de maracujá, eu adorava isso aqui. Menino, olha isso, mira que belo. Costou R$4,50 e o cappuccino custou quase R$4,00, bem caro aqui, é tudo muito caro nesse lugar. Mas é tudo muito lindo e diferente. É tipo uma cheesecake. Agora eu pedi um apple strudel, R$5,00 me custou essa lindeza. A gente traduzir, é um strudel de maçã, apple strudel. Valeu, R$5,00 esse aqui não. Não tá tão bom não. Quer dizer, correnta vai melhor, a tortinha de meio cheesecake de maracujá, mas já comi dá pra ver os strudel melhores. Agora eu cheguei no meu paraíso, essa loja aqui, D.N. é maravilhosa. Aqui tu vai achar vários produtinhos baratos de beleza, de maquiagem, comidinhas também, bebidas, tem muita, muita, muita coisa legal. O céu do Stream. Eu amo essa lojinha. Tem várias marcas boas, vários shampoos, condicionadores como esse John Fried aqui, que é muito bom. R$6,95. Tem muita coisa, tem tinta também. Se você quiser comprar, o que você acha? Até produto de limpeza, lá tem coisa pra café, pra limpar a casa, essa loja é incrível. Eu vim e mexe, comprava coisa aqui antes, pra minha casa, pro dia a dia, pra cozinha, refil de coisa, produto de banho, aqui é muito, muito legal. Isso aqui também, eu gosto muito, é shampoo a seco pra viagem, precisa ser bom ter, R$3,45. Isso aqui também é muito bom, é tipo um gel em pó, pro cabelo, vou levar. Agora eu vim no lugar muito famoso aqui, chamado Market Halle 9, ou Mercado 9, basicamente. é um lugar que tem muita comida típica, alemã, e também, as quintas-feiras, rola um festival de várias comidas do mundo, só que menino, tá chovendo tanto hoje em Berlim, que tá tudo vazio. Eu encontro um amigo meu, alemão Eric, você já conhece? Ele já foi até pro Brasil, já ficou em casa, a gente é amigo há uns 10 anos, desde quando eu morava aqui. Meu filho, encontrei aqui, olha só, quem está aqui, Eric, ele fala português, dá um alô Eric. Olha, olha gente, prazer de conhecer vocês. Ó, tá achando o quê? Então foi combinado, ele realmente fala português, aqui é um alemão assim, poliglota rapaz. Aí ele tava mostrando aqui, que hoje, na real, por causa do Corona, eles tão fechando mais cedo, essa é a real, mas o mercado ainda sai funcionando de boa. E aí tem vários cantinhos, várias tendas diferentes, que eles vão fazendo coisas, tipo, comida de outros países, né, tem aula de culinária, é bem massa. Muito diferente. Muito diferente, e fica em Kreuzberg, né? Tem em Kreuzberg, é aquele bairro que eu mostrei pra vocês, que é super diferentão, super legal, super cool. E acabou o nosso rolezinho de noite, viajantes, e eu vou encontrar o casal mais alemão, dessa internet, menino, olha eles, limarizando, deixa eu girar aqui pra pegar esse fundo, maravilhoso, bonito, eu mandei uma mensagem pra eles, falei assim, amigos, eu falo com eles, acho que há uns 5 anos, pela internet, né? A gente fez uma live, a gente já fez live, tipo, era muito legal, porque a gente tava começando o canal, e a gente super trocava muita, muita figurinha, e aí, menino, eu tava em Berlim, e falei, gente, tô indo pra Berlim amanhã, me sequestrem pra algum lugar, e eles tão indo me levar pra... A gente vai agora então pra Neukölln, e pra Kreuzberg provavelmente depois, que é um lugar que tem um monte de restaurante, um monte de barzinho, um monte de coisa legal pra fazer à noite. Sim, uma cervejinha comer uma coisa boa, uma comida alemã, só que não é a tradicional, assim, que as pessoas sempre vão, é uma coisa um pouco diferente. Vai ter cerveja? Não vai ter chucrute, vai ser diferente. Talvez tenha chucrute? Talvez, não sei, vamos ver. esse que tenha, cerveja eu gosto, eu não dispenso não. Fica ligado nesse vídeo, pra ver se vai ter chucrute ou não. Veja até o final. Vamos comprar nosso ticket pra chegar lá, são todas as zonas, né? Ah, é que Berlim tem muitas zonas, tipo, para o porto são três. É isso, ó, para o porto, mas isso aqui é o normal, que vai pra todo lugar, dentro da cidade. Então com essa aqui, eu consigo fazer tudo. É um pouco mais barato, se eu comprar uma só seria quanto? Um só é 2,70? Não, é 3. É 3. Ah, então, seria 12, e daí vira 9 e tanto. Bem bom, é, economiza uns 2,60 euros, em reais, 180 reais. Olha lá, eu comprei quatro, porque é mais barato, mas não vou validar os quatro, porque aqui você tem que validar, assim que você compra, senão você pode levar uma multa. Vem aqui, menino, coloca nessa caixa amarela de correio, e faz crack, tá vendo? Ah, foi sim, apareceu aqui a data, tá vendo? Ó, veja gente, indo pro rolê aqui, a gente pegou o trem, agora a gente parou pra pegar um outro ônibus pra ir pra Kreuzberg. Essa aqui era uma das estações mais, assim, prominentes aqui de Berlim até a segunda guerra. O triste da segunda guerra é que ela destruiu cerca de 80% da parte histórica dos monumentos dos anos 40 em Berlim. Então nos anos 40 muita coisa foi bombardeada. Essa aqui foi uma delas, entendeu? Vou até entrar pra mostrar pra vocês. Mentira, não tenho o que mostrar porque ela foi destruída, mas dá pra ultrapassar ela. Vai ter que falar a porta tá aberta. Dá pra pessoas entenderem. A porta tá aberta. Ai, a guerra é uma coisa tão triste, né? Eu fico pensando. Cara, se a gente sentasse, fizesse um grupo no WhatsApp e conversasse, talvez não precisasse ter guerra. Já pensou? Fazer uma enquete no Instagram? Gente, vamos parar de bombardear? Sim ou não? Quem tá pra parar? Eu. Olha que pena. Aqui é a parte de trás dela. E aí muita gente olha pra Berlim e pensa assim, nossa, Berlim, não tem nada de antigo. Tipo, eu tava em Paris, né? Agora, antes desse vídeo. E aí muita gente vai falar assim, nossa, Paris era tão mais bonita. Na verdade, Berlim era muito bonito também, né? É, não tem bastante coisa bonita, só que Paris é intocada, né? Então tem aquela coisa histórica, aqueles prédios todos perfeitos um lado do outro lá. E aqui vai ter um mix louco de algum prédio um pouco mais antigo, um monte de prédios modernos, né? Aí é uma coisa mais bagunça, assim, né? Não é tão homogêneo que nem Paris. É que rolava também muito hate da Alemanha, que a galera, tipo, socou bomba. Uma coisa que eu ouvi falar quando eu tava em Paris é que muitos dos líderes eram apaixonados por Paris e não queriam, tipo, destruir a cidade. Já a Alemanha, a galera, tipo, querendo acabar com a Rita. Ó, tá vendo a estação? Essa aqui que eu mostrei pra vocês. Elisa tava falando que ele só tem, ó, tem um pouquinho da parte histórica que era só isso aqui. Tá vendo como era? Beia Maiore? Chamava-se Anhaltia Bahnhof. E esse casal alemão, eles são maravilhosos. Eles me trouxeram no lugar pra matar as saudades da minha vida alemã. Se você acompanha no canal, você não é novo aqui, tu sabe que eu morei na Alemanha há um ano. Esse aqui é um lugar que eu amo demais, de paixão. A Alemanha mora no meu coração. É um país que se eu pudesse até voltaria aqui um tempo pra morar. E na região que eu morava, chamava-se Baden-Württemberg, que fica mais no sul da Alemanha. Eles comiam muito essas coisas aqui, ó. O schnitzel e principalmente o queser, schnitzel. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Um desperdício, o queser, schnitzel. Essa é a primeira cerveja. O schnitzel. É verdade. Esse bilhete é verdade. É uma massinha de ovo, bem... Ela é fofinha. Sabe? É como se fosse, sei lá, um nhoque bem comprido, porque ele tem essa coisa fofinha do nhoque, mas ele tem uma mordida boa. Ai, eles colocam queijo, lentilha, cebola, uma cebola meio queimadinha que eu acho que dá assim no chan. É o chan do schnitzel. Bem caramelizado. E o meu é o schnitzel, que nada mais é também que um milanesinha, né? De porco. Milanesinha de porco, isso. Ai embaixo, eu também pedi esse schnitzel. Lembra meio que o Mc&cheese, assim, é uma coisa... Mas é único, tá? É um pouco diferenciado. É meio que o Mc&cheese diferenciado. Ó, falar de preço, me custou, tudo me custou 16 euros, tá? Esse pratão, mas meio litro de cerveja, acredito que seja da Bavária, né? É, acho que essa é mesmo. Pela bandeirinha, que essa bandeirinha aqui é a bandeirinha da Bavária. Pode ser mesmo. Viemos aqui pegar umas cervejinhas, de uma coisa legal da Alemanha, é tipo assim, né? Não tem uma, duas, três cervejinhas, tem um milhão, você fica até pedindo. Ah, eu adorava essa Roth House. Ela é muito boa. Nossa, ela é muito boa, era barata. Olha os valores. R$1,60. R$1,60 é grande também. Ai, vou levar essa aqui, R$1,60? Olha isso. Então pronto. Bex agora tem no Brasil, né? Sim, tá bem popular. Ah, Augustina também adoro. Ó, a Via Hans, aí na rua onde a gente comeu, peguei uma cervejinha, foi quanto, meu amigo? Prost? Foi. R$1,60 cada uma. Geladinha. R$1,60. Ó, é roseladinha, a gente vê nessa lojinha aqui. Ó, Via Hans, dica de kebab, que é essa iguaria turca que habita a Alemanha. Como que chama aqui, meus amigos? Esse é um lugar chamado Imren, tem mais de um em Berlim, e o diferencial aqui é que ao invés de ter aquela carne que é mais uma carne moída, aí eles colocam um monte de camada que é de carne bovina aqui, e no topo eles colocam a gordura do cordeiro pra daí a gordura na rede e tempera a carne. E eles têm um molho de pimenta da casa que é excepcional também. veganos saiam da sala. Menino do céu, que loucura. Ó, e custa os R$4,00, isso é uma refeição, viu? É tipo assim, um jantar. Calma que tem opção vegetariana pra você também, menino. Ó, tá vendo? Aqui, ó, tem os pratinhos também de dâner e tal, mas se você quiser o tradicional, inflação não, hein, meu amigo? Tá cinco horas. E eu espero que você tenha gostado de conhecer Berlim comigo. Essa é uma cidade maravilhosa. Tenho certeza que um dia tu ainda vai vir por aqui. Ou se você já veio, comenta aqui pra mim o que ficou faltando eu visitar esse vídeo. Quem sabe eu não volto pra Berlim e faço uma parte 2. Agora eu tô indo mostrar um lado pobre, diferenciado, não tão moderno, não tão cheio de história como esse que eu mostrei pra vocês nesse vídeo. Então já se inscreve no canal e fica ligado porque vai ter mais vídeos, sim, sobre Berlim. Não esquece que você é um ser humano incrível e pode chegar onde você quiser. Alemanha, França, Ásia, Oceania, não importa. Essa vida é boa demais. A gente tem que viver. A gente não tá aqui pra existir, não. Pega agora minha mobilete aqui, ó. E tchau, tchau, viajantez. Vejo vocês no próximo destino.